Música Geração de volta com os ilustradores Nelson Cruz e Marilda Castanha Agora a gente vai conhecer a história da Sofia de 12 anos Que com 10 lançou um livro sobre uma aventura espacial Olha só a criatividade da Sofia que conta a história dela agora pra gente, vamos ver Música Eu escolho minha mãe e meu padrasto e eles vão comigo Só que lá acontece o imprevisto e não tem como voltar no dia previsto A gente vai pra cada planeta que tem no espaço E eu conheço um alienígena lá que ele vira meu amigo E ele vai me contando a história de cada planeta, o que tem em cada um e tal Música Ah, foi muito legal, o lançamento foi legal e tal Família, todo mundo da escola indo E toda aquela energia assim, foi bacana Música Na verdade desde pequena minha mãe mandava uns textos, uns poemas meus pro Gorilândia do estado de Minas Texto, texto mesmo, eu escrevi um artigo pra revista Encontro Música Quando você lê, você vai, você pode, você viaja no livro, você pode ir pro lugar do personagem Você sente, você sente o que o personagem está sentindo, você se emociona dependendo da história Música Eu gosto de livro de ficção mesmo, de história Que eu acho que eu acho que são os mais legais assim E eu gosto muito de drama também É a culpa das estrelas e toda a coleção do Harry Potter Música Escrever pra mim é... é quando eu tô relaxada mesmo ou tô muito angustiada com alguma coisa Ou muito feliz com alguma coisa, eu quero expressar meus sentimentos de alguma forma Eu tento colocar algumas coisas que eu penso nas coisas que eu escrevo, nos textos que eu escrevo Porque isso pode acabar influenciando alguém Porque muito livro que eu li já me fez pensar sobre certas coisas e tal E eu acho isso muito legal e eu tento fazer isso Voltamos para a Lua novamente Era sexta-feira e aproveitamos muito esse dia Foi ótimo Conhecer todos esses planetas e conhecer suas culturas Nunca pensei que poderiam existir cidades aqui no espaço Na opinião de vocês, como que é possível incentivar crianças e adolescentes Para que elas realizem como a... criem como a Sofia? Tem como incentivar? A gente fala do incentivo à leitura Incentivar a leitura, primeiro lendo para a criança ou lendo junto com ela Eu acho que não tem outro caminho Desde bebê, eu tenho até um livro para bebês Acho que tá por aí o Ops É esse aqui? É Bom, na verdade a minha ideia é o seguinte Você tem que dar acesso a... Ele é um... Vamos dizer assim Você vai formar o hábito de leitura Desde pequenininho E depois é não perder Não perder esse acesso aos livros Tem os meninos que iriam perguntar aqui, né? Vamos lá Eu me chamo Ariel e queria saber quais as novas tecnologias são usadas na fabricação dos livros Se vocês usam alguma tecnologia na ilustração Eu ainda prefiro o suporte, o papel ou qualquer outro material como pintura E a velha tinta e o pincel Sabe o que é um papel em branco e uma ideia na cabeça? Eu ainda sou desse tempo Porque eu ainda acho que o desenho que nasce da minha mão Ele vem daquilo que eu sinto e daquilo que eu penso Então, o que vai sair no papel é o resultado disso tudo Eu sinto assim que quando se cria em um programa virtual E quem vai realizar o desenho é uma impressora O desenho corre o risco de ser um desenho frio Porque não está saindo de você Está saindo de uma máquina Sabe? Então, embora isso não seja uma verdade assim definitiva Sabe? Não é porque tem pessoas que conseguem fazer trabalhos Maravilhosos em programas virtuais Tem gente sim que faz Mas no meu caso Eu desenho desde criança Eu pinto desde a adolescência Então é um valor que eu tenho Que quando eu demonstro Faço alguma demonstração Alguma apresentação para as crianças A sensação de você ver o olho de uma criança Assistindo um desenho nascendo Uma pintura acontecendo Ela é única Isso que a Maravilha está falando É indizível Então isso é um valor que eu não abandono Você? Como vocês mesmos disseram Vocês ainda usam a técnica de pintura Nas suas próprias ilustrações Queria saber se vocês têm alguma referência de artista plástico Algum artista que se ouve na história Sim A gente sempre pesquisa Poclet, Miró São artistas que sempre me ensinaram Nelson mesmo fala Meus professores foram Rambran Estudei com os melhores pintores da história das artes Estudei com o Picasso, Leonardo da Vinci E eles também podem estudar Hoje é tão fácil de pesquisar pela internet Estou na arte Eu queria ter ainda Tentando responder a sua pergunta Sobre as novas mídias Do Ariel A gente usa o computador sim Mas como fonte de pesquisa Para a gente Fonte de informação e de pesquisa E na hora de fazer o projeto gráfico Que é uma coisa super importante nos livros Que é onde você vai fazer a arquitetura da página Vamos dizer assim Aí você precisa Aí a gente usa o computador sim Mas para criar É isso que o Nelson falou É E a gente pode considerar também Que hoje tem grandes artistas Ilustrando livros infantis Você pode entrar numa livraria E encontrar desenhos maravilhosos De Luiz Maia Guto Lacaz Rui de Oliveira Marilda Castanha Odilon Moraes Odilon Moraes Impranos artistas Sabe Eu aprendi muito Com 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 Alguns aquarelistas Sabe A técnica Porque Quando eu Quando eu me cansei De De ilustrar Livros Para a imprensa Sabe Quando eu me cansei Daquilo tudo A checa Porque Eu ilustrava Economia Política A primeira coisa que eu fiz Foi ver Quais as possibilidades Do mercado Do mercado editorial Entrei numa livraria E comecei a olhar Tudo o que tinha Sabe Qual Qual era a linguagem Qual era o tratamento Como que os ilustradores Conduziam A sua A sua técnica O seu trabalho Quer dizer Entrei Entrei ali E saí pensando Vou fazer tudo diferente Mas aprendi muito Encontrei muito Muitas referências Que me inspiram Inclusive até hoje Tenho livros Eu acho que a pergunta dele É muito boa Porque justamente isso Em qualquer área Engenharia Medicina Todo você tem que buscar Referências De grandes pessoas Que conquistaram Grandes espaços E elas podem te inspirar Também no trabalho Não é isso? Sem o estudo Sem a pesquisa Sem a avaliação Sabe? Você não consegue Levar adiante um trabalho Você leva na emoção Mas tem uma hora Que a emoção necessita De um suporte Você quer perguntar? Eu queria saber Como é que é o processo De ilustração Da capa dos livros Como vocês fazem Se vocês Vão de acordo com o livro Como é o processo De ilustração Dos personagens e tal? Quer responder, Mariana? Vai depender Muito do próprio projeto Normalmente A gente deixa a capa Para o final Ou às vezes Escolhe um detalhe De uma ilustração interna Ou faz Uma outra ilustração E agora A capa É aquela questão É uma imagem Que vai ser vista De longe A gente já pensa assim Ela tem que chamar atenção E tem que comunicar Não é só chamar atenção Ela tem que dizer algo Ela é narrativa O livro todo A imagem é narrativa Mas a capa tem que ser muito mais Então É uma atenção Que a gente dá Para essa imagem Que vai ser Vamos dizer assim A fachada Do livro E como é que é Complementando a pergunta Do Ariel Como é ilustrar Um livro Que vocês Um texto Que é de um outro autor E livros Que vocês são os autores Como é isto? É porque Tem que haver uma grande empatia Entre o ilustrador E o texto Havendo isto Principalmente Uma exigência que eu tenho Com os escritores É que eu tenho que ver As imagens Eu tenho que ler o texto E ali eu tenho que ver O maior número de imagens possível Para eu poder ter Para eu poder ter A Ver a imagem Da história Mas Criar a minha Sabe? Então Isso em primeiro lugar Eu acho assim Tem que haver Essa empatia Para que haja Para que a parceria aconteça Porque a ilustração Ela não é Não vai ser uma legenda Do livro Do texto Ela vai Ser quase que Uma Uma segunda leitura Ela complementa o texto Eles se complementam Eles podem conversar Podem conversar ali dentro Tanto Hoje tem um conceito Muito Já Que está sendo muito estudado Que é o conceito De livro ilustrado Ou de álbum Álbum ilustrado Em alguns países Que ele exatamente Tem essa característica Eu tentei fazer isso No mil e uma estrela Que não vou falar agora No outro bloco Um livro Que às vezes Silencia Para a imagem Contar a história Vamos para um rápido intervalo Vamos voltar com a sua pergunta Que ela está aqui Esperando a perguntar O Geração volta já já